A vida das celebridades é muitas vezes bem agitada. E com uma rotina tão corrida, muitas vezes é complicado dar a mesma atenção para a vida pessoal. Até porque são muitas viagens, reuniões, gravações e holofotes. Tudo isso pode se tornar um desafio ainda maior com a chegada de um novo membro na família. Exatamente por isso, eu, Milena Garcia, de Ana Maria Digital, me relembrar alguns dos famosos que deram uma pausa na carreira para passar um tempo de mais qualidade com os próprios familiares. Vem conferir depois da vinheta. Zé Felipe está acostumado a fazer em média 20 shows por mês com um cachê de aproximadamente 300 mil reais por show. Mesmo assim, ele decidiu dar uma pausa na carreira para curtir de perto a chegada de sua segunda filha com Virginia Fonseca, Maria Flor, além de passar mais tempo com a primogênita do casal, Maria Alice, aproveitando essa fase tão gostosa das crianças. Sua decisão está relacionada também com a experiência que ele teve com o próprio pai, o cantor Leonardo. Zé Felipe disse que sentia muito a falta do Leonardo quando pequeno, visto que ele passava muito tempo viajando por causa da carreira. Assim, podemos então dar um tchauzinho para os shows do Zé. Mas calma, vai ser tudo por um tempo. Ele garantiu que logo ele volta a se apresentar. Já a cantora Adele fez seus fãs sofrerem mais do que nas músicas quando deu uma pausa na carreira com o nascimento do seu filho. O garotinho, que veio ao mundo no final de 2012, tomou toda a atenção da mãe, claro. Ela só retornou aos palcos três anos depois, em 2015. E já chegou com a bateria recarregada. Lançou o álbum 25 e junto com ele entrou em turnê de divulgação. Ao final dessa leva de shows, ela anunciou mais uma longa pausa profissional. Novamente por motivos maternais. Disse que queria passar mais tempo com o filho, visto que ser mãe é muito importante para ela. Ano passado, depois de cinco anos longe da vida agitada das turnês, Adele lançou o álbum Tuddy, deixando todos os fãs surpresos e muito animados com esse novo retorno triunfal. Após ganhar destaque no jornalismo esportivo, Thiago Leifert migrou para o entretenimento com uma grande responsabilidade. Assumir o comando de programas consagrados como o The Voice e o Big Brother Brasil. Mas, em 2021, ele decidiu dar prioridade a outra função muito importante em sua vida, a paternidade. Em 2021, o apresentador se desligou da Globo para curtir bastante a pequena Lua, sua filha com a também jornalista Dayana Garbim, que enfrenta um raro problema de saúde. Daqui, a gente manda as nossas boas energias para ela ficar bem logo. Por fim, lembramos a história do ator Alexandre Borges. Após construir um currículo de sucesso na TV e no cinema, o ator resolveu deixar a rotina profissional de lado para tomar conta de sua mãe. Filho único, ele se mudou para a cidade de Santos, em São Paulo, e passou a se dedicar de forma integral à matriarca. Em 2021, Dona Rosa acabou falecendo, mas Alexandre já declarou o quanto se orgulha de ter feito a sua parte na vida da mãe. E por aí, já sentiram a necessidade de dar uma pausa na vida profissional? Conta pra gente aqui nos comentários! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!